Este ano, diferente dos anteriores, os carnês foram disponibilizados apenas pela internet. Quem teve dificuldade no acesso ou impressão, pode contar com este ponto de apoio, onde funcionários da Prefeitura fizeram a impressão dos carnês. Mas foi por tempo limitado, fechou no final do mês de março. Agora, quem não tem como imprimir o carnê, pode se dirigir à Prefeitura, no setor de tributação, que as meninas estão emitindo o carnê normalmente. Ou no site da Prefeitura, para quem consegue, no www.patobranco.pr.gov.br, serviços online e IPTU online. Lembrando que tem o boleto do IPTU e da coleta de lixo separadamente, né? Isso, são dois boletos para cada imóvel ou lote vago. Para quem ainda deseja pagar o imposto à vista, com desconto de 5%, o prazo encerra hoje. A partir de amanhã, quem não fez o pagamento à vista vai optar somente pelo parcelado. Para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do pagamento do IPTU e também coleta de lixo, a primeira parcela vence no dia 15 de maio. Pato Branco tem em torno de 45 mil imóveis. Destes, pouco mais de 36.500 são edificados. Outros, 8.472 lotes vagos. A previsão de arrecadação da Prefeitura com o IPTU 2021 é de 25 milhões de reais. Pouco mais de 23 mil contribuintes já pagaram o imposto, o que corresponde a 10 milhões de reais, quase 40% do valor total.